Tá chegando a hora da guerra A hora realmente do bicho pegar Pô, vai ser uma guerra, não dá nem pra explicar Vai ser tempo ruim, o tempo todo a guerra mundial Vou colocar a vantagem nas mãos Uma reflexão sobre tudo o que falaram Presta atenção na minha respiração Mente concentração Minhas vozes calaram Ouças batidas do meu coração Sem primeira opção Pelos arrepiaram De energia uma explosão Eu sou um zucão E os magmas saltaram Eu sou um leão Com outro vestuário Olhando no espelho Meu pior adversário Tento atingir a sombra Box no inventário Antes do cinturão Só para o plano funerário O otário lock Acha que isso vai ser light Já fez um trash talk Ali cachorro late Sonhando com hip hop Seguidores no site Minha meta é caveira do pop E vencer com jungle fight Nas lágrimas são magmas Estava adormecido Nas páginas dos samurais Serem reconhecido Eu já sofri demais Pela dor impurecido E meus rivais desejam não terem me conhecido Segundo e florecido Pronto pra sofrer danos O trono merecido É se eu morrer lutando Por isso sou o perigo E meu único plano É sempre andar pra frente E se cadeia atirado Temos duas escolhas Ser temido ou ser amado Escolhi o temor Por inimigos odiados Sei que toca o terror Não vi fazer amigos Não tinha amor Quando eu era um desconhecido Prefiro ser apagado Devia ter batido De onde vem a desistência É ser abatido Essa é a lei da selva Ouviu o meu rugido Dessa guerra civil Sou um fruto concebido Ao colocar a banda de razões Uma reflexão Sobre tudo o que falaram Presta atenção na minha respiração Mente concentração E as vozes calaram Ouço as batidas do meu coração Sinto uma erupção Pelos arrepiaram De energia uma explosão Eu sou um vulcão E os magma saltaram Sou um artista marcial Enquanto meu rival É só um cara que troca sopro Só todo mundo faz é natural Aprendi a ficar em paz Meia trocas de pipocos Vejo seus erros Quando cansa Você perde o brilho Cansado ou motivado Eu tenho o mesmo traço freio Você foi treinado Por hienas Nunca ouviu E escutou conselhos De quem nada construiu Vive de farra Que a tergala Fica um cara gordo No campo e para Faz dieta Vive um desagordo Isso não se compara Com metálogo pelo jogo Meu time nunca erra Que é guerra o tempo todo Tantas repetições Trocações Ao treinar As reações São inscrições Memória muscular As posições Se tá na guarda É hora de atacar Em pé várias combinações No chão vou te amassar Não quer dizer que sou o mais completo Mas cada mão que entra É uma pancada de concreto Não quer dizer que sou o mais perfeito Mas resistem quando houve É fôlego no peito Pra amigo digo foco Pra inimigo foco Ajusto o armlock Ele bate e stop A guerra é meu esporte Sinto ódio platônico Sobreviventos fortes Eu sou terror e o pânico Ao colocar a bandagem nas mãos Uma reflexão Sobre tudo o que falaram Presta atenção na minha respiração Mente concentração E as vozes calaram Ouço as batidas do meu coração Sinto uma erupção Pelos arrepiaram De energia uma explosão Passou o vulcão E os magmas saltaram Todo mal perdedor tem as desculpas E eles podem dar as desculpas Que quiserem Que é tempo ruim o tempo todo E a próxima vez vai ser terror e pânico Terror e pânico Terror e pânico Obrigado.